Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Wellington Canal Novos Colecionadores. Hoje iremos fazer uma grande apresentação de uma peça diferenciada da nossa numismática. São pequenos detalhes que agregam muito valor a uma moeda. E quem vai estar conosco hoje é o mestre Guilherme Brito. Entra e ensina, meu irmão. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo, aciona o sininho. Vamos fazer esse canal crescer. O Wellington Canal Novos Colecionadores. Vamos que vamos! Olá, meus amigos do canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Guilherme Brito e estou aqui hoje para mostrar um defeito muito bacana. Muita gente me pergunta como que acontece esse defeito. Mas antes, peço que ative o sininho, se inscreva no canal, comente o vídeo, compartilhe o vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. Pessoal, aqui nós temos uma moeda com um defeito que o pessoal vê e me fala. Mas Guilherme, como que acontece esse defeito? Como que acontece esse fim de chapa no núcleo? Que a moeda fica com esse corte? Isso é vandalismo! Isso não pode acontecer, não tem como acontecer no processo de cunhagem. É, pessoal. Realmente, no processo de cunhagem, não. Não é um defeito de processo de cunhagem. Isso é um defeito que vem de antes da cunhagem. É lógico que ter sido cunhada desse jeito é uma falha do processo, né? Mas essa é uma moeda autêntica. É um erro que pode acontecer, sim. Lógico que só na moeda de R$1,00, só ela que tem o núcleo, né? De metal diferente, de inox. Mas pode acontecer nas outras moedas, inclusive na de R$1,00, na parte externa, né? O fim de chapa ou o repicado na parte externa. Bom, então vamos lá. Primeiro que fim de chapa não é o termo correto pra essa peça. Essa peça não se chama fim de chapa, certo? Porque o fim de chapa é reto. Quando acontece o fim de chapa, é reto. Não é curvado como tá aqui nessa moeda. Pode ver que a gente vê o outro lado ali, é meio curvo, né? Bom, isso acontece, pessoal. Lá na empresa que faz os discos da moeda de R$1,00, de R$0,50, de R$0,25, de R$0,10 e todos os discos, né? É a mesma empresa. Então, como que acontece? A chapa, ela é cortada. Aqui nós temos, mais uma vez, o livro Manual de Erros, Bledio Gomes. Vamos pra segunda edição, essa é a primeira. Aqui nós temos uma chapa, né? Que são cortadas os discos. Olha, parece uma grelha de churrasqueira aí. Já eu escutei falar que muitas grelhas de churrasco são feitas a partir de retalhos da chapa que são cortadas os discos. Não sei se é verdade. Estou só repassando uma coisa que eu escutei, mas eu não consigo provar, não tenho, né? Mas é sugestivo, né? Parece. Enfim, isso é um pouco de curiosidades. O que que acontece? Vamos ver aqui. Lembra que eu falei que o fim de chapa é reto? Está vendo aqui? É o que acontece aqui, ó. O bico cortou, mas ele, por algum motivo, estava descentralizado lá, a chapa, né? E cortou aqui e ficou reto, né? O caso desses cortes curvos é o repicado, é o corte em cima do corte. É a chapa cortando em cima de um local que já havia sido cortado. A chapa sendo cortada pelo bico, né? Pode ver, ó. Aqui é a mesma coisa que esse miolo. Está vendo? Porque pegou um pouco aqui o corte, ó. Ela foi cortada e bateu o bico lá e cortou bem em cima desse outro núcleo. E assim foi pra casa da moeda, né? Com esse piquezinho aí e foi cunhada a moeda. É totalmente comum, né? É comum não, não é comum. Mas é totalmente possível. Factível. Certo? É um defeito bastante interessante. Então fica com esse efeito aqui. Temos que tomar cuidado porque a gente já viu e já soubemos de peças fabricadas, né? O pessoal tem máquinas de precisão e conseguem fazer esse corte. Mas isso, a gente percebe aqui nessa parte do aro, que quando o núcleo expande, o aro expande pra dentro do núcleo, a gente vê que fica uma bordinha, porque ele expandiu pra dentro da cavidade do núcleo. Então quando o cara corta de forma intencional, essa borda, essa cavidade que acabou expandindo, ela fica aparecendo ali. Ela fica protuberante. Então é um defeito muito colecionável, porque ele tem vários tamanhos, ele tem vários locais, ele tem reto, ele tem curvo. Então é uma coisa assim, maravilhosa, um negócio muito bacana de você colecionar. Espero que vocês tenham entendido o motivo do defeito, como que ocorre o defeito. Eu vou ficar aqui com a minha coleçãozinha, né? Apreciando que eu gosto demais desse defeito, eu acho muito bacana, muito interessante. Podem ver que eu tenho o parzinho, né? Olha aí, que bacana. Primeiro eu consegui essa chapa e depois eu fui atrás de uma moeda que fosse mais ou menos o mesmo tamanho. Acredito que essa moeda de um real já cunhada, ela era do mesmo tamanho que essa. Pode ver que o aro e o disco liso dela, ele é mais largo, né, o buraco. Ele é maior. E aqui ele já tá menor, óbvio, porque na hora que faz o processo de cunhagem, ela expande, consequentemente, fica menor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do canal, com o máximo de conhecimento possível por trás, pra vocês aprenderem, começarem a identificar as peças boas das peças ruins. Não deixemos que pessoas do mal nos enganem. Tá bom? Grande abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima. Uau! Que peça maravilhosa! E muito obrigado, Guilherme Brito, mais uma vez dando um show. Que grande apresentação! Pessoal, qual é o valor dessa moeda no mercado? Ela é negociada entre os valores de R$80,00 e R$100,00. A numismática, eu sempre gosto de dizer, além de ser um hobby, é um bom investimento. Hoje, ela é negociada entre esses valores. Amanhã, pode ter certeza, a tendência é sempre valorizar. Pessoal, vou deixar a indicação de dois vídeos na tela final. Do lado esquerdo, tocha olímpica. A moeda de ouro de R$10,00. E do lado direito, moeda boné. Mascote Vinícius. Que peça maravilhosa! Vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para todos. Inscreva no canal, acione o sininho, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. O Eliton, canal Novos Colecionadores. Vamos que vamos! O Eliton, canal Novos Colecionadores. O Eliton, canal Novos Colecionadores. Vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti